A gente vai ajudar a gente, se a gente levar os materiais pra ele fazer. E é assim que as sacolas vão ficar? É, a sacola vai ficar assim, e o abajur vai ficar assim. A ideia é vender e juntar grana pro passeio da turma. Legal. Olha, Martinha, até uma boa ideia. Mas eu não posso ajudar. E eu vou estar jogando bola. Se meu namorado não pode, também não posso. Ui, desde quando você é tão dependente? Não sou dependente. É só apoio entre o casal, invejosa. Não esquenta, Martinha. No intervalo podemos juntar muita gente pra desmontar as coisas velhas. Continuem. Continuem a reunião clandestina de vocês. Mas quero lembrá-los. Logo virão os exames finais. E não sabem que satisfação a minha vê-los perdendo tempo como criancinhas. Em vez de... Nossa, professora, olha! Que eu esteja triste. Cada vez que me escutas ao sol. Vou gritar o mais forte que eu possa. Responde, responde. Cargo, ir mais longe Escuta, Rigoberto Você tem que fazer alguma coisa Não é possível o colégio estar infestado de roedores Mas não pode ser Em todos esses anos que estou no colégio Jamais houve um animal com tal reputação duvidosa Ah, é? Todos nós vimos na sala E viu com os seus próprios olhos? Bem, eu... Uma aluna viu Viu o rabo e deu a voz de alerta Mas isso não basta para levantar uma calúnia dessas? Olha, Rigoberto Eu exijo que faça alguma coisa a respeito E eu exijo que acabe com essa exigência de exigir de mim Eu tenho muita coisa para fazer E não posso ficar perdendo tempo com histórias de ratinhos Pois então eu vou me encarregar do assunto Ah, é? E vai fazer o quê? Vou chamar um exterminador Exterminador Hasta la vista, baby Então, Fê, agora eu vou ter que jogar bola, né? Zico, meu amor Nós agora estamos namorando Temos que passar o recreio juntos O que é? Você quer que eu desista do jogo? Você tem coisas mais importantes para fazer Não, Fernando, eu não quero Nada de eu não quero Vai ficar comigo e ponto Pronto Pronto Vai ficar comigo o recreio inteiro E depois das aulas E amanhã E depois 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 Não O que é que disse? Eu falei gol Acabaram de fazer um gol no meu time E eu tenho que ajudar ele Você não acha? Depois a gente se vê na cantina Tchau Zico É que a cantina está sempre cheia Então eu venho aqui te pegar, tá? Não sai daqui Aqui não tem rato nenhum Acho que foi golpe da Fê Para escapar da aula Tem um montão de coisas A chapinha da Fê Que metida Ela acabou de comprar uma nova Porque disse que tinha perdido a dela Que tonto Imagina só Quanto lixo devem juntar Por isso que a gente vai desmontar E vai reciclar Olha, aquele abajur eu acho que está super bonito Não, eu não vou conseguir abrir com isso Eu preciso de uma chave Philips Alguém tem uma? Claro que tenho Eu sempre trago para o colégio Não, né? Espera Eu tenho um grampo aqui Acha que serve? A gente vai precisar de ferramentas Para desmontar essas coisas Bom, eu posso ir até o almoxarifado Onde? No quarto Onde ficam todos os materiais Quer que eu vá com você? Não, não se preocupe E vocês guardem todas essas coisas E... Continuem procurando o rato Quem sabe vocês encontram o ratinho dos dentes E deixam uma moeda Tchau Tchau Aplausos Muito bem, Zico Poxa, Zico Ah, o que que é, cara? Foi mal Pode acontecer com qualquer um Qualquer um, não Pra um que não sabe a diferença entre gol e telhado Ah, eu sei, é que eu tô um pouco desconcentrado E o que a gente faz agora? A gente tem que pegar A gente? É, a gente Vai, me ajuda Vem aqui É, alto, eu não consigo Tenta você Vai Acho que não vai dar, hein? Eu vou até o almoxarifado pra ver se tem uma escada lá Não, Zico Espera, me ajuda a descer Zico, ah Essa Essa serve pro Martim Mas eu vou levar essa também Zico? Emília? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Nada, eu só vim buscar a escada Mas já achei, então eu vou embora Zico, segura A porta tá quebrada Não se preocupe, Meganinha Eu não vou permitir que nenhum exterminador Se aproxime de você Vou levar ao ginásio, a cantina e a biblioteca Quero que vasculhe muito bem cada canto do colégio Para se certificar De que realmente vai matar todos os bichos asquerosos Não Não Eu não vou deixar que nada de mal aconteça a você Eu vou cuidar de você Tão pequenininha E E tão frágil és tu Sem ti Já não posso viver A gente tá preso Alguém ajude, por favor Tirem a gente daqui, por favor Alguém tá ouvindo? A gente tá preso Emília, desculpa Mas eu não percebi que eu fechei a porta Não se preocupe A culpa também é minha Eu devia ter dito antes que a porta tava quebrada O que a gente vai fazer? Esperar só isso A gente não tem escolha Mas quando a Vale e o Martim Perceberem que eu ainda não voltei com as ferramentas Eles vão me procurar Tomara Vão sim, eu tenho certeza Tenta abrir Escuta, você não acha que a Amy tá demorando muito? Ah, acho que ela passou na cantina pra comprar alguma coisa Você acha? É, porque ela sempre tem fome a essa hora Ah, é melhor eu ir ver, né? Não, não, não Pode ficar aqui, eu vou Você fica aqui cuidando de tudo, tá? Tá, eu cuido Tá bom É, mas anda logo porque eu também quero ir na cantina comprar alguma coisa Tá Cadê o Zico? Foi lá no quartinho Onde? Ele foi buscar uma escada Pra quê? É que ele tava desconcentrado e não acertava nenhuma E... Numa mais forte Ele chutou pra cima da sala de artes, então... Tá, dá pra me falar onde ele tá, garoto? A gente tá esperando ele chegar com a escada De onde? Do almoxarifado do colégio Quê? Por que que não me falou antes? Inúteis Oi Oi, Martin Você toca violão? Ah, que nada, eu só sei umas duas notas Ah, eu sei tocar É sério? Ah, toma, toca uma Ah, deixa eu ver Ah, e você sabe alguma do Juanes? Sei Mas eu sei outra melhor Muito melhor Verdade? De quem é? Minha Ah 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 Eu vou dizer tudo o que eu penso Que eu adoro ele E que eu faria qualquer coisa pra ele terminar com a Fê Que estranho O quê? Ficar trancado aqui com você Hum E isso te incomoda? Não, não Não, não me incomoda Mas me deixa desconfortável por causa da Fê, né? Quando ela souber Ah É, eu entendo Não Eu não posso dizer o que penso E... Você gosta muito dela, né? É, ela é firmeza, né? Ela gosta muito de mim E você? Eu? Não, não, né? Eu não tô nem... Você me conhece Ah, Zico É claro que eu te conheço E sei que quando você gosta de alguém Você se apega muito Eu não Não, eu não Ah, não? Não Você não se lembra quando... Já faz tempo que a gente tá afim, né? E eu queria saber se você... O quê? Se você... Quer namorar comigo Sim Quero sim Você vai adorar isso aqui Eu esqueci a bebida Olha, eu já volto Ai, que delícia Abacate E por causa daquilo Eu acabei no hospital É só você pra confundir o asabi com o abacate Zico Você ouviu isso? Zico Eu juro Se eu pegar ele com a Emília Eu mato Eu mato Ah, é sim Oi Zico Eu tô com fome Vamos comprar alguma coisa? Depois Eu vou falar com a novata Zico, vamos? Depois Zico E aí? Assim também não É, é bem diferente Francisco, só tô maior Tem três segundos pra aparecer Um Três Cansei É, Fernanda Não, não Quieta, quieta Ela não pode saber que eu tô preso aqui com você E por que não? Se foi sem querer Mas se ela souber que eu tô aqui com você Eu tô morto Zico Zico Um rato Deve ser um rato E agora, Zico, viu só? Era bem melhor a gente ter escutado os gritos da Fernanda Do que ter que ficar aqui trancado pra sempre Emília, não esquenta Você não confia em mim? Comigo, nada vai acontecer Passam do outro lado Ai, 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 ai Emília Opa Zico, Zico, Zico É, obrigada por me ajudar É sério, eu sei que você detesta cavalos E mesmo assim se pôs na frente Viu só? E agora também não vai acontecer nada O Alex não pode terminar a partida se eu não estiver lá Então, ele vai vir me buscar Opa Gol 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 Gol, pessoal, gol Gol Boa, essa, hein Você veio procurar a Amy e encontrou você paquerando outra garota É a tua namorada? Eu? Não, nada a ver Não, não Ela é só uma amiga A Valentina, só isso Ah, então a Amy é a sua namorada Não Também não A Amy é só nossa amiga Que a propósito não encontramos Vale, essa é a Margarita Eu sou mais uma amiga Oi, Margarita, nova amiga do Martim Tá, é, vamos procurar a Amy É Vamos Tchau, Margarita Tchau A gente se vê depois, tá? Tá bom Tchau Tchau Não dá mais, Rico Não dá mais, Rico Eu não aguento, eu não aguento Eu preciso sair Ai, Emília Relaxa Eles vão Vão tirar a gente daqui Tá rindo de quê? Lembra quando brigamos Porque você queria ficar sozinho comigo E sempre tinha alguém no meio da gente O tempo passou tão rápido É, Emília, mas a gente ainda tem um tempinho de férias, né? Bem que a gente podia sair junto A gente podia ir no cinema Isso Vamos no cinema Outro dia eu e a Vale A gente viu o trailer de um filme Não, ei, Emília, Emília, Emília Por que tem que ter sempre a Vale? Ah, porque ela é minha amiga Eu quero sair com você sozinho Mas ela é minha amiga E eu sou teu namorado Tá, desculpa Não fica bravo É que eu quero ficar muito tempo com você antes das aulas Já fazia tempo que eu queria ver esse filme É, eu também Escuta, você não tá bravo? Não, eu tô nada Fazer o quê, né? Valeu Alguém quer pipoca? Eu Passa pra mim, filho Obrigada Eu tô tão contente de estar aqui Eu também Alex, sai fora Admite, vai Você era mandão e queria ficar sozinho comigo o tempo todo Ah, agora eu saquei Eu era com você, o que a Fê é comigo Ah, não era tanto assim Amy É a Vale Chegaram, chegaram É, é a Vale Que bom Vale, vale Estamos presos aqui Ajuda a gente Vale, abre a porta Estamos aqui Amy, você tá aí dentro? Tô Eu tô presa aqui com o Zico Com o Zico? O que ele tá fazendo com você aí? Se a Fê soube, ela mata ele Mata você também Então, se vocês tirarem a gente logo daqui, ela nem vai ficar sabendo, vai A porta tá trancada, não tá dando pra abrir, vai ter que arrombar A gente vai tirar você daí, relaxa E agora, como vamos arrombar a porta? Vai logo Tá, fica calma, a gente vai pensar em alguma coisa Já me enchi desse joguinho Fala que eu me rendo Cadê ele? Quem? Ai, olha aqui, cabeça de ostra Pode me dizer onde está meu namorado? Eu já disse que ele foi pegar uma escada lá no quartinho Isso é mentira Eu fui lá e não tem ninguém Alex, cara Você tem que me ajudar a tirar a Emília Que tá presa lá no amor charifado com o Zico Quê? Viu? Eu disse que eles vinham buscar a gente Não, eu disse que eles vinham buscar a gente É, tá certo A Vale e o Mané que queriam ficar com você Não é nada disso O Matinho e eu sempre fomos bons amigos, só isso Sei, e alguma coisa a mais Foi por causa dele que você mentiu E por culpa dele a gente terminou Ai, cara Não dá pra acreditar que você é tão mané O que você quer é que eu preciso ver Ai, tá, vamos Emília Zico Zico Zico, espera, eu posso explicar tudo Ai, explicar o quê? É que eu ia te contar Quando? Depois Depois quando? Quando todo mundo soubesse que eu fui traído? Quer saber? Você é igual a Valentina Zico Escuta, Zico As garotas são todas iguais Quer entrar? Não, eu não posso É que eu tenho que ir pra cirfeiteria Bom, pode ir, não se preocupe Mas promete que vai ficar mais calma? Tá, eu prometo E você gostou do Martim? Não Quer dizer Eu me confundi um pouco Mas depois eu percebi Que quando a gente gosta de verdade de alguém Não pode fazer nada pra evitar Claro Nem começar a namorar com outra pessoa Quê? É isso Quando não gostam de você Você fica mal É Fica péssima Quê? Mas Eu sempre sentei aqui Então, eu posso? Pode Olha, eu acho que apesar de não gostarem da gente Ainda vale a pena Que não gostem? Não, não Arriscar Porque No fim Ficam todas as lembranças bonitas Por acaso também é mentira que o Martim não te interessa? Quer ter um amigo? Fic, você gosta de mim? Não Ah, não Isso é verdade, Zico E Como você quer que eu acredite? Zico Se não acredita em mim Eu entendo Acho que esse é um castigo que eu mereço Mas eu quero que saiba de uma coisa Que eu Gosto muito de você E que Eu nunca Nunca senti nada assim antes Eu nunca Eu nunca Tenha que pagar, lamenta, não vou deixar que ela atormenta Preparar-se a encontrar nossa roupa, todo o que o homem virou Provavelmente não vai ser tão fácil querer, não É... Zico, eu quero te dizer uma coisa É, eu também O quê? Não, primeiro você Ei, Zico, nós trouxemos uns arames que podem servir pra abrir a porta Tá, vai logo, a gente quer sair daqui Um, dois, três Tá, vamos lá de novo Um, dois, três Um, dois, três E... você queria me dizer alguma coisa? É, é que... O rato, o rato, o rato Vamos lá, cara, com essa porta não vai abrir, mas na próxima a gente abre Você quer sair daqui? Uhum Então vem Vem Onde você vai, Zico? Vai ter que arrumar a porta Ah, ele já tá abrindo Saiam da frente Ninguém vai ficar com o meu namorado enquanto eu procuro ele que nem boba pelo colégio Obrigada, Zico Ah, não Obrigado você Por quê? Porque você me fez lembrar Porque eu gostava tanto de você É sério? É Francisco, sou a tua maior Onde você se meteu? Emi Emi, você tá bem? Nossa, deve ter sido o sufoco ficar trancada naquele quarto Não, Vale Foi a melhor Eu juro Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido É, tá E então, encontrou alguma coisa? É, é, é Tira, tira, tira Leva isso, leva isso Não vai me mostrar Por favor Olha que eu morro, hein Esse é o único rato que tem no colégio Bom, desculpa É que essas meninas são tão exageradas Mas aproveitando que está aqui Tira tudo isso e pode jogar no lixo O que tá fazendo? Jogando toda essa porcaria lá no lixo Espera aí, mas a gente ia fazer... Mas agora não vão fazer mais nada Isso se joga e pronto Tchau, Megane Minha aranha Meganhinha Minha aranhinha Espero que tenha Uma boa vida Sempre vou me lembrar de você Uma boa vida Cada dia, cada tarde e noite sem você Acumula minha desesperação Me tortura o tempo desde que você não está Amor Pása os segundos e as horas aqui E não sei como eu vou esquecer Tendo que tratar de eliminar este amor Olá, Dona Re Marra Oi Toca aqui Toca aqui Versão Brasileira Alamo My Friend